Quais seriam, então, as melhores batatas para poder começar? Qual seria a oportunidade mais inteligente para poder começar? Bom, existe forma de você ter faturamentos que são completamente interessantes para a maioria de vocês, que é ter faturamentos entre 6 e 12 mil reais, né? Agora, como é que eu consigo fazer entre 6 e 12 mil reais aí todo mês com as minhas batatas? É definindo, então, uma engenharia de cardápio. E não precisa ser engenharia de cardápio para eu ter que montar uma loja e tal. Não, dá para você começar com um faturamento como esse dentro da sua casa com baixíssimo investimento também, tá? Então, a primeiro momento, esses números, eles são para uma mini batataria, mas não para um projeto tão grande. O projeto maior, a gente vai falar de números mais altos também, mas nesse momento, a mini batataria, ela se inicia com faturamentos a partir desse caminho aqui, de 6 a 12 mil reais, tá bom? Então, o que é importante você fazer? É definir quais são os pratos que você pode trabalhar na engenharia de cardápio para te dar esses números e iniciar essas atividades. Agora, quais são essas opções que nós temos no mercado? Quando a gente fala sobre batatas, a primeira coisa que vem na cabeça da mais 99% das batateiras é a seguinte, Rafa, vou começar então com a batata palito congelada ainda, né? Então, sendo que existem muitas outras opções e que podem te dar a mesma lucratividade, se não lucratividades muito maiores do que a opção só da batata palito. Por ser algo já consumido pela maioria das pessoas, a maioria já conheceu, então a primeira coisa que vem na cabeça é essa que elas acabam fazendo. Tá errado? Não, muito pelo contrário. Eles estão completamente certos também. No entanto, existem caminhos mais fáceis de você começar, com investimentos menores, com uma lucratividade na mesma margem e com um trabalho completamente inferior a isso que você pretende fazer. Então, você está dizendo que tem uma ideia que é mais fácil de se começar do que a própria batata palito? Tem sim. Então, assim, defina a engenharia de cardápio que você vai implementar no seu mercado para que isso funcione com efetividade ali, para que ele funcione para você realmente gerando lucro, não só faturamento. Faturamento não quer dizer que é lucro, entendeu? Tem um monte de gente que está faturando até mais do que isso, tá? Só que eles estão, tipo assim, estão faturando 20 e gastando 19 para fazer. Pô, então assim, será que isso realmente está funcionando? Faturamento não quer dizer que é lucro. Então, a gente precisa ter clareza sobre isso. E aí, quando a gente precisa ter essa clareza, começamos a ter que desenvolver, então, pratos. Quais são esses pratos mais lucrativos? Bom, primeira coisa para a engenharia de cardápio é definir qual é o segmento que tem para cada um deles. Você vai entrar no segmento de fritas, você vai entrar no segmento de batatas assadas, você vai entrar no segmento de pastas, molhos e purês, ou você vai trabalhar na produção de atacados, tanto de conserva quanto de qualquer outro tipo de prato, né? Então, essa é a primeira coisa. E aí, você vai entrar no segmento de afinal de alto, né? É, tudo aqui.